Felipe Micheletti, o brasileiro, 1,94m, 25 anos, é da Carcet Fight Team, tem 8 vitórias, sendo 4 por nocaute e 6 derrotas. Carlos Cliffar Mesa, 20 anos, 1,94m, também é da Fight Center Team, 15 vitórias, 8 por nocaute e 3 derrotas. Vale o título, vale o cinturão da categoria até 94kg do WGP Kickboxing. Número Coneira Azul, de Assunção Paraguai, equipe Fight Center Team, treinador Hugo Lobo e Oscar Odoni, 20 anos, 1,94m, 18 lutas, 15 vitórias, 8 por nocaute. Campeão paraguaio e campeão Challenger Low Kicks, Carlos Mesa! E no meu corner vermelho, de Sorocaba, São Paulo, equipe K7 Fight Team, treinador Adriano K7, 25 anos, 1,94m, 14 lutas, 8 vitórias, 4 por nocaute, vice-campeão mundial ACO e atual campeão brasileiro, Felipe Miqueletti! Bora, é hora do show! Vale o cinturão na tela dos canais do Sport Interativo! Vale o cinturão aí! Cinturão da categoria até 94kg! Felipe Miqueletti! Carlos Mesa! Vamos para a luta! Luta da noite! A luta que vale esse cinturão da categoria até 94kg! Tá valendo! Você vem comigo, Guilherme Maia com André Fernandes na Casa das Lutas com WGP 31! Chegou a hora! A luta da noite! A luta que vale cinturão! Carlos Mesa tem os seus shots nas cores do Paraguai! O brasileiro Felipe Miqueletti com shots branco! Luta programada para 5 rounds de 3 minutos! Ou é claro, até durar o estoque! Lutadores mais pesados, André Fernandes, que bateram na pesagem 94kg, mas aí na hora da luta devem estar aí com seus 100kg por aí! E enroscou a perna ali do Felipe Miqueletti! O árbitro retorna com a luta! Bom chute baixo do Carlos Mesa! Que chutaço! Para derrubar o Miqueletti! Passou a rapa no brasileiro! Luta já começa muito quente! André Fernandes aí não tem brincadeira não, Miguel! Luta de pesados! Começa bem no combate também o Paraguai, usando bons low-quintes, enquanto Felipe Miqueletti tenta encurtar para trabalhar ajoelhado. Direto perigosíssimo ali do Paraguai, ficar atento ali a mão direita é o Felipe Miqueletti. Paraguai é bom lutador, hein? Paraguai é bom lutador! Felipe Miqueletti tem que ficar atento, ele que é o atual campeão paraguaio, Carlos Mesa. Campeão também do Challenging Low Kicks. O nome do Challenging Low Kicks, que significa chute baixo. E ele já mostrou que gosta do low-kick. Mais um! Possivelmente é oriundo dessa modalidade de kickboxing, que diferentemente do K1, não vale a utilização do joelho. Você vê que ele praticamente não usa ajoelhada. Deve ser muito mais habituado a lutar low-kicks do que o K1. É verdade. Explicando para você, o kickboxing tem várias modalidades. Tem o K1, que é a modalidade que é disputada no WGP, as regras do K1. E o Carlos Mesa vem de uma modalidade onde não valem ajoelhadas, né? Por isso ele tem essa especialidade dos low-kicks e os chutes baixos. Felipe Miqueletti se soltou agora na lupa. 30 segundos estando para terminar o primeiro round. E é muito importante terminar o round bem, porque costuma impressionar os juízes. Mais um chute baixo sensacional do Carlos Mesa. Derrubando mais uma vez o Felipe Miqueletti. Está chutando a perna da base, né? E não a perna do bloqueio. Para encher os olhos de Pedro Rizzo, de José Aldo. Brasileiros especialistas nesses chutes baixos no MMA. E o Carlos Mesa botando isso em prática muito bem no kickboxing neste primeiro round. Fim de primeiro round, eles se cumprimentam. O Paraguai comemora. Deu para dizer que o Paraguai foi melhor nesse primeiro round, André? Luta equilibrada. Luta equilibrada. Começou melhor o round, o Paraguai Carlos Mesa. Um ritmo mais intenso no início do combate. Mas do meio para o final do round, já conseguiu achar um pouco melhor a distância do Felipe Miqueletti. E se prevalecer aquela máxima de que termina o round melhor, acaba levando o round. Deve levar o round do Miqueletti. Porém, fica sempre aquela ressalva de que não foi um round amplamente dominado pelo Felipe Miqueletti. Ou seja, passível de uma avaliação diferente daquela que nós estamos realizando aqui no estúdio do esporte interativo. Hashtag Casa das Lutas, o Rafael Costa está com a gente. A Evelyn Alves, o Matheus Silveira. Pessoal do Fute Companheiro também participando com a gente. O Júnior Vidal. Um alô também para o pessoal do Talagada SC. O Júnior Uxirra com a gente também. Hashtag Casa das Lutas. Você envia a sua participação. Vamos para o segundo round. Vamos ver se o brasileiro Felipe Miqueletti consegue se soltar mais neste segundo round. enfrentando o fortíssimo paraguaio Carlos Messa. Vale muito a sua torcida pelo brasileiro com um shot branco. Segundo round de cinco no total. Voltou bem também para o segundo round paraguaio. É casca grossa, hein? Felipe Miqueletti vai ter que lutar muito para vencer o Carlos Messa. Mas a nossa torcida para ele, Felipe Miqueletti. Boa, cotovelada roubada. Soltou o cotovelo no rosto do paraguaio. Acabou pegando ali o antebraço. Lembrando que o cotovelo é técnica inválida. Seria passivo, inclusive, de advertência. Às vezes acaba pegando, mas... Não pode ser voluntário. E a luta fica aberta. Vai para cima o Miqueletti. Sequência de golpes do brasileiro. É o primeiro momento que a gente sente o brasileiro melhor na luta. E a torcida vai junto com ele em Piracicaba. Você também ligado aqui na tela dos canais do esporte interativo. Torcido pelo Felipe Miqueletti. Enfrentando este duro paraguaio que é Carlos Messa. Mais um bom golpe de direita do brasileiro. E o paraguaio está com saudade daquele chute baixo. Faz tempo que ele não solta um bom golpe. Ah lá, Daniel San. Soltou o pé na cara do paraguaio Felipe Miqueletti. Pegou confiança o brasileiro, André Fernandes. Pegou confiança, encontrou a distância. Já não consegue acertar com tanta... Mais um bom golpe. A luta no palá fica difícil até de fazer os comentários técnicos. Que lutaço, que lutaço. Luta boa. E o paraguaio que estava dominando a luta sentiu agora. Sentiu. Aí mais um chute dele. Esse chute é chato, hein? Esse chute que você passa a rasteira no adversário. O adversário fica louco. Lembrando que isso aí só atrapalha o psicológico. Porque em termos de pontuação é... É como se fosse um golpe qualquer. De novo. Quarta vez que o Carlos Messa passa a rasteira. No Felipe Miqueletti. Isso psicologicamente abala o adversário. Não conta como um knockdown. Mas como disse o André Fernandes. Abala psicologicamente o adversário. Já a quarta rasteira que o brasileiro leva do paraguaio. Catimbeiro, o paraguaio Carlos Messa. 20 anos apenas para ele. 25 anos tem o brasileiro. Vamos para os seguros finais do segundo round. Tudo na cabeça dele. Na torcida, no ginásio, o Impera Cicaba vai com o Miqueletti. Pedindo para o brasileiro botar o Paraguai para dormir. Viu o Paraguai e entendeu. Deu uma risadinha. Rolou para o Miqueletti. Falou, vamos ver se você me bota para dormir aqui. 22º round. Esse foi do brasileiro, André? Esse foi do brasileiro. Realmente conseguiu achar a distância. Coisa que não aconteceu no primeiro round. Por isso a dificuldade no primeiro round. Acredito que tenha vencido por 10 a 9 o segundo round o Felipe Miqueletti. A luta está equilibrada. Estamos no empate. Uma ligeira vantagem do Felipe Miqueletti. A Dani está com a gente. Curtindo demais. A luta está flita. O Gabriel Faros está com a gente também. Mandou foto e tudo acompanhando a nossa transmissão. O Gabriel Faros com a gente também na torcida pelo Miqueletti. O Ricardo Borges dizendo que Minas está com o Felipe Miqueletti. Miqueletti, o Tony Alexandre e Olive. Acompanhando a gente de onde está acontecendo o evento. De Piracicaba. O Amarildo Sartori dizendo que o Rio Grande do Sul está torcendo pelo Miqueletti. O Vitor Saspadini também está com a gente. O Leandro Maia também está com a gente. A Bárbara Neponuceno também. O Denis de Souza. O Tayroni, o Diego David. Hashtag Casa das Lutas. Envie também sua participação, a sua torcida pelo brasileiro. De onde você está falando. O que você está achando do duelo. Hashtag Casa das Lutas. Vamos para o terceiro round. Você vem comigo, Guilherme Maia. Com André Fernandes aqui na tela dos canais Esporte Interativo. E a luta está boa demais. O terceiro round começa aberto. Começa franco. O brasileiro vai para cima. Responde o paraguaio. Que show de luta. Uma luta digna de cinturão de disputa. Pelo cinturão na categoria até 94 quilos. O brasileiro tem os shots brancos. De novo. De novo. O paraguaio passa a rasteira no brasileiro. E foi divertido porque esse tipo de técnica não é permitida nas regras do K1. Terceiro round. Vamos com cinco rounds no total. E aí você falou da participação da Bárbara Nepomuceno, campeã mundial de kickboxing pela UACO. E que vai disputar no próximo evento dia 16 de julho direto da Bahia. O primeiro cinturão feminino do WGP. Enfim, fica aí a torcida pela brasileira Bárbara Nepomuceno. No mesmo evento que teremos a disputa do Javi Brunou contra o Bruno Gazani. Realmente o brasileiro Felipe Micheleti. Enfrentando um adversário duríssimo, o Carlos Messa. Você curtindo com a gente aqui na tela dos caras em seu espaço interativo. O Brasil que tem vários e vários lutadores de qualidade no kickboxing. Tentou passar a rasteira de novo ali. O Carlos Messa dessa vez não conseguiu derrubar o brasileiro não. Vamos chegando na metade desse terceiro round de duelo. Vale cinturão na categoria até 94 quilos. Pesos pesados. Temos uma categoria mais pesada ainda no WGP. Categoria acima de 94 quilos. Categoria dos super pesados. Nessa categoria o buto inocente que está em Piracicaba acompanhando o evento é o campeão. Está entrando bem o cruzado curto de direita. Ele joga o jab, o Felipe Micheleti. Dá um passo à frente e cruza com a mão direita por cima da mão esquerda do Carlos Messa. E vem acertando com bastante efetividade esse movimento. Joelhada muito boa. Solta o golpe do Paraguai. O Siskio Brasileiro solta uma boa joelhada no queixo do Paraguai. Felipe Micheleti vai para cima. Coloca o Paraguai nas cordas. Luta muito aberta. Respira o Paraguai. Vai batendo o cansaço. 30 segundos os sinais deste terceiro round. Solta o chute o Paraguai. Mas o chute já não tem a mesma potência dos dois primeiros rounds, André. Eu ia perguntar se o atleta era o mesmo. Porque o chute realmente fez cosquinha ali na perna do Felipe Micheleti. Que vem num round muito mais intenso, forte. Levando boa vantagem sobre o atleta paraguaio. Vai terminar o terceiro round. Soltou a joelhada o Paraguaio. Os dois aproveitam para respirar. Vai terminar o terceiro round. Eles aguardam o término deste terceiro round. Sou o gongo. Eles se cumprimentam. O público aplaude realmente. Três rounds sensacionais até aqui nesse duelo. O Brasil contra a Paraguai. Na disputa pelo cinturão. Nós vamos ouvir os corners. Aí a Hinggel aponta que nós vamos para o quarto round. Como vale cinturão. É luta programada para cinco rounds. Esta é a Fernanda Hernandes. Hinggel do WGP mostrando que vamos para o quarto round. E aí a gente acompanhando grandes momentos deste terceiro round de luta. Se o paraguaio levou o primeiro. O brasileiro levou o segundo. Quem levou esse terceiro agora? André Fernandes. Filipe Michelet com ampla vantagem. Esse round realmente não deixou sombra de dúvidas da superioridade no round de Filipe Michelet. Na nossa contagem aqui extra-oficial. Dois rounds a um para o Filipe Michelet. 29 a 28. E aí o Diego da Hard Kick. Que fica mandando um abraço aqui. Pedindo para a gente lembrar dele aqui. O Diego Hard Kick. Tamo junto meu amigo. Atleta também do WGP. Forte atleta. Tava no campeonato brasileiro. Tamo junto meu amigo. O Jonas Moreira também está com a gente. O Gidinaldo. Também acompanhando a nossa transmissão. Hashtag Casa das Lutas. Penúltimo round de duelo. O brasileiro Felipe Michelet tem os shots branco. Com shots nas cores do Paraguai. O paraguaio Carlos Messa. Luta muito boa até aqui. Segundo o nosso especialista. André Fernandes. O brasileiro vencendo dois rounds a um. 29 a 28. O importante é vencer também esse quarto round. Para chegar em uma situação mais tranquila no último. E aí como é categoria até 94 quilos. Eles batem na pesagem 94. Mas aí nesse momento da luta. Devem estar aí na casa dos 100 né André. Com certeza já superaram a barreira dos 100 quilos. Por isso que. Se chegar no quarto round. Com 100 quilos. O gás vai acabando. É importante você ter um bom preparo físico. Vamos ver quem tem mais gás, mais energia para esse penúltimo round. Parece que o brasileiro está mais inteiro. Já demonstra ali os primeiros sinais de cansaço. Carlos Mesa do Paraguai. 1.40 para terminar o quarto round. Você está comigo Guilherme Maia com André Fernandes. Aqui na Casa das Lutas. Nos canais dos Pátios Interativos. Todos os sinais de semana. Grandes eventos para você. Outra rasteira do Paraguai. Já é a sexta que ele aplica no brasileiro. Como lembrou André Fernandes em termos de pontuação. Não vale muita coisa não. Vale mais para desequilibrar o adversário. É um chute baixo do Paraguai. Ele que é especialista nesses low kicks. Os chutes baixos. Mas o brasileiro vai suportando bem. Um round muito mais... Mais lento do que os rounds anteriores. 50 segundos para terminar o penúltimo round. Você na torcida pelo brasileiro Felipe Micheleti. Com o Chates Branco. O nosso brasileiro que se vencer ficará com o cinturão desta categoria. Até 94 quilos no WGP. WGP que tem também na categoria dos pesos leves. O Paulo Tebar como campeão. No super leve o Emerson Falcão. No meio médio o Javi Brunou. Também no super médio o Diego Gaúcho. E no peso cruzador o Alex Pereira. E no super pesado o culto inocente. O cinturão desta categoria está vago. Está aberto. E hoje terá o dono. Será Felipe Micheleti o brasileiro? Ou será o Paraguai o Carlos Mesa? Vai terminar o quarto round. Ficará tudo em aberto. Tudo a ser definido no quinto e último round de luta. Solgongo termina o quarto round. Vamos para o quinto e último round. E eu quero saber do André Penandes. E aí André, Paraguai empatou a luta nesse round ou deu o Brasil? Deu o Brasil. Já demonstra como disse no meio do round. Ligeiro sinal de cansaço. E o Felipe Micheleti vai dominando as ações. Mas encaixou muito bem os golpes de direita. Você vê ali entrando no vão. Que o adversário deixa entre a luva e o rosto. Encaixou muito melhor os golpes durante o round. Demonstrou cansaço. Botou volume no Felipe Micheleti. Enfim. Realmente um round onde não deu margens. Por uma interpretação diferente do que uma vitória dele no round. Na minha contagem extraoficial. Três rounds para o Felipe Micheleti. Um round para o Carlos Mesa. Precisa de um nocaute para poder pensar em levar esse cinturão para o Paraguai. Soou o gongo. Isso quer dizer que vamos para o último round. Hashtag casa das lutas. Muita gente na torcida pelo brasileiro. Felipe Micheleti. O Jadson Rodrigo. Está acompanhando direto de Garanhuns, Pernambuco. O Fernando Alves. Mandou foto e tudo. Direto de Teixeira, de Freitas, Bahia. O Gabriel Faros. Está acompanhando com o seu pai, o Ronan. Todo mundo torcendo pelo Micheleti. E agora vamos para o último round. Felipe Micheleti com o Chates Branco. Enfrentando o Carlos Mesa com o Chates Azul. Agora é a hora da decisão. Agora é a hora do brasileiro carimbar a sua vitória. Para ficar com o cinturão. Quinto e último round de duelo. Na luta principal do WGP 31 em Piracicaba, interior paulista. Você ouviu o Juan do Paraguai falando em espanhol, passando as instruções para o Carlos Mesa. Ele que é de Asunción, capital del Paraguai. É o brasileiro Felipe Micheleti de Sorocaba, interior paulista. Pertinho ali de Piracicaba. Um chute baixo do brasileiro. Não tem tanta habilidade assim nos low kicks com relação ao Paraguai. Mas se mostra completo aí no kickboxing também. O negócio do Micheleti é mais a trocação. Ele usa o seu boxe muito bem, André. O clipe é um atleta muito completo. Ele consegue observar bem as características do adversário. E utilizar o jogo para encaixar exatamente nas brechas do seu adversário. Um minuto e meio para terminar o quinto round. Está sangrando o Paraguai. Está descendo uma groselinha aí do nariz dele. Um minuto e vinte para acabar. Bem na luta o Felipe Micheleti. Bom chute. Bom chute do brasileiro. Está sangrando o Paraguai. Ele vai para o clinch. O árbitro pede para os lutadores se separarem. Vamos para o último minuto de luta. Falta pouco para a gente conhecer quem será o novo dono do cinturão nesta categoria. Até 94 quilos. Mais um bom chute do Micheleti. Entrou o open. Outro open. Felipe Micheleti. Pode até acabar com a luta. Que chute. Pode nocautear o Paraguai. Felipe Micheleti. Muito bem na luta. Ele vai com tudo para cima. O árbitro para a luta. O árbitro interrompe. Está sangrando demais o Paraguai. Felipe Micheleti muito perto de ficar com o cinturão da categoria. Está 94 quilos. E aí uma peculiaridade do kickboxing. O atleta não pode lutar com o sangramento em abundância. Ele tem que interromper o sangramento. E aí se conseguir fazer com que o instante o sangue ele pode voltar para o combate. O ginásio em Piracicaba. Todo ele na torcida. Em pé. Por Felipe Micheleti. Muito perto de vencer na luta. Pode até conquistar o nocaute. Pode até acabar com a luta. Antes de suar o gongo. Agora duríssimo o atleta paraguaio. Que pressão que ele aguentou ali. Tomou golpe de tudo que é lado. Não viu nem a placa. E realmente conseguiu permanecer em pé. O que é aí até o slogan do WGP. Que é o sempre em pé. Ele levou ao pé da letra. E ficou em pé ali. Não caiu de jeito nenhum. Apesar da grande superioridade no round. Do ritmo que colocou ali o Felipe Micheleti. Você enviando a sua participação com a hashtag Casa das Lutas. O Caio Fábio está com a gente. O Sérgio Azevedo também. Todo mundo torcendo pelo brasileiro. E a gente vai rever a pressão e sufoco que o brasileiro deu para cima do paraguaio. Olha que chute. Uma sequência sensacional. Combinação de socos, chutes. Realmente muito bem nesse finalzinho de luta o Felipe Micheleti. Últimos segundos. 25 para terminar a luta. O paraguaio vai tentar um último suspiro. Começou bem a luta o Carlos Mensa. Na sua estratégia de low kicks. Mas depois se soltou o brasileiro Felipe Micheleti. E vai fazendo uma grande luta. Ele que é de Sorocaba, da Car 7 Fight Team, 25 anos. Pode ficar com o cinturão da categoria. Vai acabar a luta. Vai terminar o duelo. O paraguaio já não tem mais força, potência para soltar os seus chutes. Felipe Micheleti está bem. Está inteiro. E é fim de luta. Termina o duelo entre Felipe Micheleti e Carlos Mensa. Eles se abraçam. Está desfigurado ali o paraguaio. O brasileiro. Ergue ali o braço do paraguaio. Que realmente foi um grande adversário para ele. Mas, para mim, deu Brasil. Para mim, deu Felipe Micheleti. Que está sendo aplaudido em pé no ginásio em Piracicaba. Mas, eu quero saber de quem é especialista. André Fernandes. Deu Brasil? Ou deu Paraguai? Dessa vez, não teve zebra. Dessa vez, não teve coma. Felipe Micheleti começou o primeiro round até um pouco abaixo do nível que a gente está acostumado a acompanhar o Micheleti. Não só no armador, mas também no profissional. Mas, do segundo round em diante, foi uma aula de kickbox. Não controla a distância. Encaixou muito bem os golpes. Não deixou mais o Carlos Mensa efetuar aqueles low-picks que estavam realmente causando um certo desconforto no início do combate. E vem com tudo para realizar o seu desejo de pegar o cinturão, levar para casa. Enfim, vitória maiúscula do Felipe Micheleti. Você revendo os grandes momentos da luta. O Paraguai começou muito bem com esses chutes baixos. Ele deu sete ou oito rasteiras no brasileiro. Mas, é o que o André Fernandes disse. Com relação à pontuação, essas rasteiras não valem muito, não. O que vale, mesmo, são golpes mais contundentes. E nisso, o Felipe Micheleti sobrou, né, André? Com certeza. Como eu disse, durante a transmissão, as rasteiras, elas têm o intuito principalmente de estabilizar psicologicamente o atleta adversário. Mas um atleta rodado, experiente, vice-campeão mundial da UAP, campeão brasileiro, ranqueado em primeiro lugar no WGT, não cometeria um deslize de deixar aqui algumas rasteiras e tirassem o controle emocional e, por isso, conseguiu reverter a vantagem obtida no primeiro round pelo Carlos Meso. E vem com tudo, como eu disse anteriormente, para sagrar-se campeão da categoria peso pesado do WGT de boxe. Muita gente torceu pelo brasileiro, está na torcida agora para ele ser anunciado como vencedor do duelo. A galera em Piracicaba acompanhando, muita gente de Sorocaba, interior paulista, foi para outra cidade do interior paulista, Piracicaba, que recebe o evento para torcer pelo Felipe Micheleti e o pessoal que se liga aqui na tela dos canais Esporte Interativo, torcendo por esse cara aí, com a bandeira do Brasil, Felipe Micheleti tem tudo para ficar com o cinturão. Com a bandeira do Paraguai, o Carlos Mesa. Com a bandeira do Brasil, o nosso Felipe Micheleti, o Sérgio Azevedo, a Janaína Martins, o Amarildo Sartori, o pessoal com a hashtag Casa das Lutas, todo mundo torcendo para o brasileiro ficar com o cinturão, cai o Fábio também. E chegou a hora, vamos para o anúncio. A hora da confirmação de Felipe Micheleti, para ficar com o cinturão na categoria até 94 quilos. Campeão WGP na categoria super pesado, uma salva de palmas. E o vencedor do cinturão peso pesado WGP, Felipe Micheleti! Felipe Micheleti vence a luta e vai colocar esse cinturão bonito para ser o campeão dos pesos pesados, categoria até 94 quilos do WGP. Fez uma grande luta, batendo o Paraguai, o que é casca grossa, apenas 20 anos. O Carlos Messa foi um grande adversário para o brasileiro, mas não teve jeito. Deu o Brasil, deu o Carlos Messa, vencendo e ficando com o cinturão da categoria. Excelente vitória do brasileiro na luta da noite deste WGP 31 em Piracicaba, André Fernandes.